Ezequiel, capítulo 35 A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, denuncie o monte Seir. Profetize contra ele. Diga o que o Eterno, o Senhor, tem a dizer. Estou contra você, monte Seir. Vou intervir e fazer de você um monte de entulho. Reduzirei suas cidades a montes de pedras. Não sobrará nada. Então, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Estou fazendo isso porque vocês guardam essa mágoa antiga contra Israel. Vocês os atacaram de forma cruel quando eles já estavam arrasados, sofrendo o castigo final. Por isso, tão certo como sou o Deus vivo, porei vocês na rota de um banho de sangue. Visto que gostam tanto de sangue, vocês serão castigados por rios de sangue. Reduzirei o monte Seir a um monte de entulho. Ninguém sairá desse lugar, nem entrará nele. Seus montes ficarão cobertos de cadáveres. Corpos massacrados cobrirão suas colinas e encherão os vales e as valas. Eu os reduzirei a ruínas. E todas as suas cidades serão cidades fantasma. Então, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Vocês disseram, Essas duas nações, esses dois países são meus. Estou tomando posse deles, mesmo que o Eterno estivesse bem ali vendo tudo. Por isso, usarei o ódio que tem contra vocês mesmos. E vocês perceberão que eu, o Eterno, presenciei toda a maldade de vocês contra as montanhas de Israel, dizendo, Eles já estão derrotados. E nós vamos devorá-los. Vocês andavam por aí de nariz empinado, falando grosso. E de forma insolente, se posicionaram contra mim. Eu ouvi tudo. Este é o veredito do Eterno, o Senhor. Com toda a terra aplaudindo, eu te demolirei. Já que vocês dançavam nas ruas, pensando ser tão maravilhosos, enquanto a herança de Israel era arrasada, darei a vocês o mesmo tratamento. Serão arrasados. O monte Seir será demolido. Sim. Cada centímetro quadrado de Edom. Então, eles perceberão que eu sou o Eterno.